E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês galera E é o seguinte, estou aqui na minha conta principal e juntei alguns baús tops pra gente poder abrir agora Você tá vendo aí na sua tela? É o seguinte, ontem eu ganhei esse baú super mágico galera Quem me segue nas redes sociais já sabe, minhas redes sociais estão aqui embaixo, se não me engano, isso mesmo Tá aqui embaixo, me segue lá no Insta, Bruno Clash, no Twitter também cara Eu postei lá falando que eu tinha ganho já, esse baú super mágico E aí eu tinha um baú mágico, um baú gigante, tem um baú de ouro, tem um baú de madeiras E tem o baú do clã também né galera, então vamos abrir todos eles hoje e ver aí o que vai ser Será que vai vir alguma coisa da hora cara? Vamos ver, vamos testar e vamos ver se a gente consegue alguma coisa muito top Uma lendária seria muito bacana né galera Bom, então vamos lá, vamos começar a abrir os baús de hoje, começando pelo de madeira molecote Vamos lá, ouro mais mago mais cavaleiro e tem uma terceira carta que é épica Príncipe das Trevas, completando aí pra poder levar ele pro nível 6 galera Bom, show de bola, show de bola Bom, vamos lá, vamos pra mais um baú de madeira aqui galera Mais um baú de madeira mano Três cartinhas, vamos lá Gemas mais goblins A outra aqui é mago mano, mago Beleza, mago é bom também Tá, vamos lá, agora vamos começar a abrir os melhores aí né galera O pau decorou já tinha aberto ontem jogando bastante aí Então vamos lá, vamos aqui abrir o baú de ouro Que mano, não vem nada de bom né mano Mas beleza, vamos lá, vamos abrir aqui o baú de ouro 2, 7, 2 de ouro mais 11 servinhos mais 12 canhões Nossa Jesus Gigante real que já tá cheio também, os servos também Mais um aqui, cabana de bárbaros Ou seja, não foi bom galera, boa Normal né galera, normal Vamos abrir agora o baú gigante E depois a gente abre o baú do clã, beleza Então vamos lá, baú gigante agora rapaziada, foi 4 cartas, temos 860 de ouro mais 4 cartinhas Goblins mais veneno Veneno, boa Uma carta épica Vamos lá, mais duas cartas Espírito de fogo, agora uma carta rara pra gente Muito top, tomara que seja corredor Cabana de bárbaros me perseguindo galera Pelo amor de Deus hein rapaziada Cê é louco mano, cabana de bárbaros não mano Beleza, vamos lá, vamos começar a abrir os melhores baús aí Pra gente ver se dá uma sorte e ganhar uma lendada mano Eu queria muito, eu queria bastante Dragão infernal eu tô usando nesse deck né galera Pode ser uma boa, pode ser uma boa Porque aí eu consigo melhorar ele daqui a pouco Mas eu queria muito a bandida Pra ir pro nível 3, pra começar a botar pro nível 3 E também a bruxa sombria pra começar a botar pro nível 3 também galera Acho que eu queria mais assim Mas qualquer lendária boa Tirando o spark aí eu gostaria Beleza, então vamos lá, vamos abrir aqui o baú do clã mano Vamos lá, é isso aqui, vamos lá, tamo junto, é nóis Foi, baú do clã, eita, cliquei errado Agora vai, agora vai, agora vai 7 cartinhas, temos ouro, 1620 de ouro Mais 7 cartas, foi Torre inferno, 4 torre inferno Mais 6 cartas, Tesla Mais Espírito de fogo, mano do céu Jesus, vamos lá, mais uma carta aqui Morteiro, morteiro Mais 3 cartinhas, arqueiras Tá bom, arqueiras indo para Preparando pra ir pro nível 13 E mais duas cartas Coletor Elixir, não vai vir lendária dessa vez E mano, pra falar a verdade Foi um dos piores baús que eu abri É, tá sacramentado Foi um dos piores baús que eu abri, cara Cara, nenhuma dessas cartas eu tô usando ultimamente Nenhuma dessas cartas eu tô usando ultimamente, cara Meu Deus Jesus, cara Jesus Bom, vamos lá, vamos começar a abrir os melhores baús aí O baú mágico e o baú super mágico, molecote Então vamos abrir aí o baú mágico Que já tá aberto E foi 7 cartas, além do ouro de 1200 de ouro Vamos lá, mais 7 cartinhas Foi Valkyria, Valkyria, Valkyria Mais 6 cartas, molecote Vamos lá Mega Servo Temos 5 cartas Tem que vir carta épica, mano Vamos lá Carta épica Executor Só porque eu falei Vamos lá, 4 cartinhas Tem chance de vir lendária, molecote Vamos lá, o baú mágico tá vindo muita lendária hoje em dia, hein, cara É, mano Ó o zap Ó o zap ali Mais zap, muito bom 93 zap Mais 23 bolas de fogo Boa, gostei também Vamos lá Épica Nossa, vai vir lendária Vai vir lendária, molecote Vai vir lendária, mano Vai vir lendária, mano Vai vir lendária, molecote Vai vir lendária, mano Vai vir lendária Tá piscando, mano Tá piscando, molecote Então vamos abrir agora a lendária E vamos torcer aí pras lendárias que eu pedi Mano, bandida É, bruxo sombria Dragão infernal Mano Cara Tem muita carta lendária boa Vamos lá Partiu Cliquei, 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 cliquei Ah Princesa Ah Não, não vou reclamar Não vou reclamar A princesa é muito boa Muito boa mesmo Mas falta muito pra ir pro nível 4 Eu queria cartas que pudesse levar Para o nível 3, né, mano Para o nível 3 Mas beleza Tá valendo, galera Ganhamos uma princesa Num baú Mágico Então tá muito valendo, galera Tá muito valendo, galera Eu vou até dar um print agora aqui Dei aquele print básico E vamos Porque tem que colocar nas redes sociais É o que eu falei Se você não me inscreveu nas redes sociais Tá aqui embaixo Bruno Clash no Insta Bruno Clash Underline Lá no Twitter, cara Vai lá, mano Vai lá que vai tá lá essa foto Quem comentar lá a foto Eu vou mandar um salve, beleza? Vamos lá Vamos agora abrir Mais um Esse aqui eu gostei Esse baú eu gostei, cara Cartas boas Vamos lá Agora vamos abrir aí o baú super mágico Vamos dar uma gemada básica no baú super mágico E vamos abrir ele agora, mano 144 gemas, mano 24 épicas A gente precisa de 24 épicas Para a próxima ser uma lendada Então vamos lá 144 gemas Foi Mano, adoro esse baú, mano Adoro esse baú É muito bonito, né, mano Cê é louco Olha isso Uh Uh Boa Vamos lá 7 cartinhas 6600 de ouro Mais 7 cartas Foi gigante Boa 15 gigantes Gostei, gostei, gostei Vamos lá Torcei por carta épica Épica Duas Faltam 22 cartas Para bater lendária Tem duas cartas Do lançador agora Vamos lá Falta 22 Vamos lá 5 cartinhas para abrir Zap Mano, 181 zap, mano 181 zap, mano Vamos lá Mais 4 cartas Tem que vir épica Canhão Ai, caraca Tem que vir 22 de uma carta, mano De uma carta épica, mano Só que ainda não veio muita rara, né, mano Eu não sei nem se veio, cara Eu não lembro agora Mas, mano Precisa de rara, épica e lendária Acho que essa é a ordem Vamos lá Torcei por uma rara, então Foi Épica 5 5 épica X besta Eu tô achando que não vai vir lendária, mano Tô achando que não vai vir lendária Precisava 17 cartas épicas De uma carta qualquer, aí, mano Vamos lá Vamos torcer A esperança é a última que morre Nós já ganhamos uma carta lendária nesse vídeo E vamos lá Partiu, foi Ó, eu só não vou reclamar Porque eu já ganhei uma lendária E porque a carta rara que veio Foi 133 corredores Foca aí, foca aí Foca, 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 foca Ô, ô, ô Não vai focar, não vai focar Tem que ser assim É 133 corredores E a última carta Tomara que seja uma Uma épica boa, né, mano Vamos lá Fúria, mano Ah, podia ser melhor Mas beleza Não vou reclamar, galera Não vou reclamar Porque nós ganhamos a princesinha, mano Então tá valendo Tá valendo, tá muito bom Ó lá, ganhamos gigante Ganhamos o corredor 133 corredores É muito bom, cara Não dá pra reclamar Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido 181 zap também, mano Foi muito bom É isso daí, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu, já clica aqui embaixo Em gostei Clica no dedão aí, ó Pra ajudar E também se inscreve no canal Se você não for inscrito, né, galera Tem que estar inscrito Pra você não perder mais nenhum vídeo Aqui no canal Ativa o sininho E é isso daí Tamo junto, rapaziada Logo mais tem mais live É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Tchau